Oi, gente! Tudo bem? Eu sou a Unai Baby e você está assistindo o meu canal! Ela vem da favela, da ilha de Santa Teresa Underneath o verde, mama, e o sol no céu Ela vem da favela, da Esmeralda, da Esmeralda Underneath o verde, mama, where the earth's got my life Ela trabalha o favela night O vídeo que a gente vai gravar hoje. O que a gente vai gravar hoje? Irmãs Anas! Não, ainda não é Irmãs Anas, mas a gente precisa gravar Qual? Hoje a gente vai visitar a Lagoa da Pampulha, que é um ponto turístico da nossa cidade É, na nossa cidade! Então bora lá! A Lagoa da Pampulha é uma lagoa situada na região da Pampulha, no município de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais Faz parte de um complexo de monumentos arquitetônicos concebidos por Oscar Niemeyer Com projetos estruturais do engenheiro Joaquim Cardoso Que foram construídos durante a gestação de Juscelino Kubitschek À frente da prefeitura de Belo Horizonte Em 1936, o prefeito de Belo Horizonte, Otacílio Negrão de Lima, iniciou o representamento do Ribeirão Pampulha Objetivando a construção de uma lagoa, cuja finalidade seria amortecer enchentes e contribuir para o abastecimento da capital A obra foi completada em 1943, na gestação de seu sucessor, Juscelino Kubitschek Em seus planos de modernização da cidade, JK aproveitou a lagoa para construir um conjunto arquitetônico mundialmente famoso Desenhado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, com projetos estruturais do engenheiro Joaquim Cardoso Bom então, chegamos na lagoa Vou descer aqui e vou mostrar um pouquinho dela para vocês galera A bacia hidrográfica da lagoa da Pampulha faz parte da bacia do Rio das Velhas, o qual desemboca no Rio São Francisco Possui área de 97,91 km², dividida entre os municípios de Belo Horizonte e Contagem A gente está aqui perto da igrejinha de São Francisco A obra da Pampulha é cercada por imensa estrutura de lazer, como o Estádio Mineirão, o Ginásio Mineirinho, o Zoológico de Belo Horizonte, o Centro de Preparação Equestres da Lagoa e pistas para ciclismo e caminhada Aqui eu estou descendo para ir no Mirante para conseguir ver Galera, está muito bonito aqui, se vocês conseguirem um dia vir aqui para Belo Horizonte, vocês vão conseguir ir nesse lugar maravilhoso Olha a vista daqui galera Velho, aqui o sol está muito quente, ainda mais que a gente está gravando no meio da tarde Olha aqui onde que a gente vai ir galera, é muito legal Olha aqui dentro da Pampulha Pera, pera aí Ai, nossa, pera Estamos dentro da Pampulha praticamente Gente, gente, a gente está aqui ó Cuidado, segura firme o celular A Pampulha e a Igrejinha E ele lhe o trem Aqui ó E então foi isso galera, eu espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixe seu like, se inscreve no canal e comente alguma coisa legal E se vocês puderem, venha para cá que é muito legal e gostoso, tá? Tchau 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 Tchau